O que é o Botafogo? Vem a concentração ali do centroavante do São Paulo Futebol Clube, Serginho, agora o que os bombeiros estão trabalhando? Sai o São Paulo, começa a decisão no Morumbi, para se saber quem chegará a final do Campeonato Brasileiro de Futebol. Aí a poste de bola para a equipe do Botafogo, Gerson, Marcelo, e a bola de graça para o goleiro Valdir Pérez, do São Paulo Futebol Clube. Começaram as reclamações aqui no banco do Botafogo, Paulinho de Almeida, o diretor de futebol Luiz Oliveira e o Lídio Toledo. Já? Com 23 segundos de partida? Já! Deu para sentir, né? Marinho, está jogando pela zaga lateral esquerda do São Paulo. Tentativa lá com o Zé Sérgio, o desvio é do Tricolor do Morumbi. Agora a polícia está tendo um trabalho fora do gramado incrível. Na mão São Paulo, Zé Sérgio. Melhor rocha na cobertura, tocando pela linha das populares aqui no Morumbi, o arremesso do Tricolor. O trabalho da polícia é porque os torcedores estão passando de um setor do estádio para o outro, para as cadeiras amarelas. E a polícia não quer permitir, quer tentar impedir. Está começando a bater nos torcedores. Vai para a devolução para a equipe do Botafogo, o zagueiro central Gaúcho. 1 minuto 15 segundos de partida. Com muita calma, o árbitro Braulio Zanotto já chamou a atenção do jogador do Botafogo. Paulo Sérgio. Zé Eduardo. Vai para Gaúcho. São Paulo espera na linha intermediária, fica ali Serginho observando. Lançamento longo para Marcelo. Dario Perena entrou com o pé alto. Marca Braulio Zanotto a pauta que favorece a equipe do Rio de Janeiro. E o lateral Lima, lateral esquerdo do Botafogo, vinha avançando para o apoio. Paulinho de Almeida pediu para ele voltar, para ele ficar atrás. Perivaldo por ali. Se você se recuada do jogo do Maracanã, o Perivaldo da intermediária experimentou. Mendonça. Para Perivaldo. Marcado pelo Almeida. E a torcida do São Paulo marcando o Perivaldo. É esse, é esse. Ziza para a cobrança. Não é bom negócio não, hein? Porque ele encara, hein? Ele não é de fugir não. Já vai Ziza. É o Peri da Pituba. Cinco jogadores do São Paulo no interior da grande área. Na marcação, enquanto que os jogadores do Botafogo, nós temos Mendonça, Marcelo, fora da grande área. Está Gerson, Ademir Lobo. Ziza também vai para a grande área. Perivaldo. Fechado. Valdir Pérez. Boa saída do goleiro do São Paulo. Getúlio. Oscar fica ali pelo comando. Na zaga central. Outra vez Getúlio. Almir. O Uruguai, o Tariu Pereira. Lá na frente, Heriberto. Vai se mexendo. Zé Sérgio também. Marinho. Tentativa com o Serginho. Rocha encostou. Falta cometida pelo jogador Rocha. Na meia esquerda, nas proximidades da grande área. São Paulo tem tanto Marinho de um lado, que bate forte. Getúlio, que já saiu da lateral direita, vai lá para a meia esquerda. Lembrando a você que nesta segunda-feira, sete da noite, O Amor é Nosso, a nova novela da sete da Globo. Barreira do Botafogo, cobrindo o canto direito do goleiro, Paulo Sérgio. Dois, quatro, cinco jogadores. Getúlio bateu forte, Paulo Sérgio. E a preocupação, amortecer primeiro para depois pegar. Lima. Tem a impressão que está nervoso o Lima. Paulo César. Ainda Paulo César. Rocha. Saiu o cruzamento, ganha o escanteio. Ganha o escanteio pela ponta direita. Vai deixar para Getúlio. É o primeiro momento de pressão do Tricolor. O torcedor se agita. Lá vai Getúlio. Bateu fechado. Paulo Sérgio na cabeça de Serginho. 4 minutos e 40 segundos aqui em São Paulo. Zero para o São Paulo, zero para o Botafogo. Não começou ainda no Olímpico em Porto Alegre. Ponte Grêmio. Levanta forte para o campo de ataque, Paulo Sérgio. Oscar. Mendonça. Olha o silêncio que faz no estádio. Marcelo. Ziza. Ademir Lobo chegando, encostando. Bem na cobertura para a equipe do São Paulo. Estava Almir. Heriberto. Marinho. Daril. Aí para Getúlio. Estamos com 26 graus em São Paulo. Boa temperatura. Serginho. O empurrão não deu para tudo isso, não. Ele exagerou um pouco. Getúlio. Aí Renato. Boa bola para Serginho. Rocha. Serginho tentando de tudo ali. E a bola não sai, não. Oscar. É do São Paulo ainda. Você deve perceber que existe uma certa cautela por parte dos jogadores do Tricolor. E evidentemente muito mais por parte dos jogadores do Botafogo. Renato. Paulo César. Getúlio acompanha. Paulo César. Falta. A dois passos da linha de fundo. Sobrança para Getúlio. Lá vai Getúlio. Serginho. Dario Pereira na grande área. Um jogador que sobe muito. Lançamento fechado. Olha o Dario. César. Sérgio pega mal. E a defesa do Botafogo ficou olhando. Ninguém subiu. Tiro de meta para a equipe do Rio de Janeiro. Esporte e a participação. 81. O ano do esporte na Globo. Passamento feito pelo Zé Eduardo. Gaúcho. Paulo Sérgio. As vaias, é claro, são para o goleiro do Botafogo. Ganhando alguns segundos. Oscar, bem. Perival do Zé Sérgio. Rocha. Subida de Zé Eduardo. Boa antecipação, Oscar. Boa jogada individual de Oscar. Dario. Não pode perder ali, não. Paulo César. Foi empurrado pelo lateral. Sete minutos. Primeiro tempo, Borumbi. Zero para o São Paulo. Zero para o Botafogo. Você estará acompanhando na íntegra. O segundo tempo, Grêmio Ponte Preta com Carlos Valadares. Boa jogada, Edemir Lobo. Melhor ainda, Gerson. Tem Marcelo pelo tomando. Lá vai, Gerson. Liberdade para Mendonça. Marcelo não entendeu. De graça, o arremesso para o tricolor do Borumbi. Getúlio. Oscar. Almir. Heriberto na meia-esquerda. Renato pela meia-direita. Marinho livre. Zé Sérgio. Daí para Dario Pereira. Marinho. Lançamento em profundidade. Perivaldo na antecipação. Dominando para o Botafogo. Ademir Lobo. A bola não sai não. Está em jogo. Zé Sérgio. Heriberto. Bom lance individual. Zé Sérgio. Cruzamento para Serginho. Olha o Paulo César. Bem colocado. Muito bem o Lima. Getúlio. Mão. O toque foi apontado. A cobrança é rápida para Almir. Paulo César. Rocha. Ficou Rocha. Boa abertura para Renato. Cruzamento para Serginho. Zé Sérgio também vem. Perivaldo afastou. Aí Perivaldo. Está intermediário. Nove minutos. Trinta segundos aqui no Morumbi. Zero para o São Paulo. Zero para o Botafogo. Paulo Sérgio. Getúlio. Cadê Melubo ganhou? Getúlio ficou. Grande lançamento. Boa bola. Marcelo fechou. Ziz é para ele. Olha o Botafogo chegando. Gol. Do Botafogo. Gerson. Gerson. Gerson numa tabela com Marcelo. inaugura o marcador em São Paulo há dez minutos do primeiro tempo. Observem na tabela. Que toque de bola para Gerson. E a conclusão consciente do jogador do Botafogo. O São Paulo sai rapidamente. Lá vai Serginho. E a defesa do goleiro Paulo Sérgio. Se a situação estava difícil, fica muito mais ainda para o São Paulo. Gerson. Exatamente. E uma jogada que o Getúlio perdeu. Eu acho que isso é uma decisão. Acho eu. O Getúlio tem que entrar como uma decisão na jogada. Ele entrou, ficou perdido. Dois jogadores para quatro homens do São Paulo. Esses dois levaram vantagem sobre os quatro. E um detalhe. O Gerson ainda chutou mal. Porque ela fugia do seu pé direito. Mas o time do Botafogo joga bem no seu meio do campo. Na sua marcação. Dentro daquilo que ele vem fazendo sempre. Acho só que o São Paulo está muito atrás. Meio do campo do São Paulo tem que brigar. Mais diretamente com o meio do campo do time do Botafogo. Se quiser alguma coisa dentro da área do Botafogo. Mais um detalhe só sobre o gol. O jogador Darinho Pereira parou. Levantou os braços. Pedido impedimento. O que não houve? Perfeito. Não houve impedimento. Nenhum, 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 nenhum. O que é? Puseram no placar gol de Mendonça? O gol foi do Gerson. O placar está errado. O Gerson com o Jota. Lógico. Mendonça só foi por um abraço. Só por um abraço. Só por um abraço. Vai a cobrança de falta para a equipe do São Paulo. Barreira que vai cobrir o canto direito de Paulo Sérgio. Onze minutos. Primeiro tempo. Um para o Botafogo. Zero para o São Paulo. Marinho. Ah, vai sair cartão amarelo. Lógico. Lógico. Para o Viza. Lógico. Lá vai Marinho. Boa oportunidade para o São Paulo. Zé Sérgio vai tentar. Ele perivaldo. Ainda Zé Sérgio. Tem um ali na sobra. Cruzamento é feito. Afastou bem de cabeça o quarto. Zagueiro Zé Eduardo. Ademir Lobo. Botafogo desce rapidamente. Boa velocidade. Tem um buraco na retaguarda. Marcelo penetra. Gerson Almir. A marca de 12 minutos. Primeiro tempo no Monubi. Renato. Sempre que o Botafogo pega, perde a bola lá no ataque. O Paulinho de Almeida levanta e pede para o time voltar todinho imediatamente. E a falta foi sim do Renato sobre o jogador Mendonça. E outra coisa. Esse apoio do Getúlio está facilitando as jogadas do Botafogo pelo lado esquerdo. Porque o Marcelo cai bem nas costas do Getúlio. E a cobertura não sai. O Oscar não está saindo como nunca saiu na seleção desse detalhe. Por aquele setor ali sempre complica um pouco. E o meio do campo, o Almir, não pode sair porque toma conta do Mendonça. Exatamente para o Mendonça não penetrar pela intermediária e estourar lá em cima do Dario Pereira. Lançamento de Mendonça. Dario Pereira cortando. Ziza. Bem que o Evaldo estava na mesma linha, marcou a posição irregular ou bandeira. Esporte e a participação. 81, o ano do esporte na Globo. Vocês terão o segundo tempo na íntegra de Grêmio e Ponte Preta, diretamente de Porto Alegre. Após o encerramento da partida São Paulo e Botafogo aqui no Morumbi. O Getúlio. Serginho. Falta. Serginho não gosta não. A preocupação é Serginho e Zé Eduardo. Saiu tapa em cartão amarelo para os dois. Serginho deu um tapa no rosto do jogador Zé Eduardo. Mas o que não pode acontecer é o Serginho perder a calma. Com o time perdendo de 1 a 0, querer discutir com o quarto zagueiro do Botafogo. O quarto zagueiro do Botafogo pode estar, inclusive, tentando tirar o Serginho do sério. Cobrança de falta para a equipe do Morumbi. Serginho na grande área, Renato também. O Paulo César vai para lá. Lá vai Getúlio. Paulo César. Bola desviada. Escanteio para o time de São Paulo. A maior preocupação do Banco do São Paulo agora, fora da imagem, é exatamente a posição de Dario Pereira. Que é o último homem do São Paulo na intermediária do Botafogo. Lá vai Getúlio. Lançamento fechado. Renato Serginho tocou de leve o Oscar. Colocando para fora. Vamos ouvir aqui o goleiro Toinho, reserva no São Paulo. Sem dúvida o que mais vibra aqui no banco. Toinho, esse gol pode apavorar a moçada? Não, absolutamente. Agora que nós temos que manter a calma necessária para procurar virar a partida. Porque nem a equipe se apavora agora, complica. Aí a palavra do goleiro reserva do São Paulo Futebol Clube. Lá vai Paulo Sérgio. Nesta segunda-feira, 11 da noite, o Globo revista. Valdir Pérez. Lançamento para Marinho. Recola lateral esquerdo. Peribelo. Ao mesmo, fica no pivô da intermediária. Daí para Zé Sérgio. Bom lançamento para Zé Sérgio. Chegou Gaúcho. Ganhou Zé Sérgio, recebe a falta. Ganhou e recebeu a falta. O barco marcou. Está com vontade o ponteiro esquerdo do São Paulo. Lá vai Marinho. Na grande área estamos Serginho, Renato, Paulo César, Ereberto, um pouco mais para o lado de fora. Está praticamente fora da grande área. A meia lua. Lá vai Marinho. Toda a tensão é pouco. Cruzamento fechado. Paulo Sérgio sai bem. Almir. Paulo César. Getúlio. Continua a pressão do time de São Paulo. Renato. Ademir Lobo afastou. Darío Pereira. Darío Pereira. Lima. Bem na antecipação, Lima. Gerson. Repare o Marcelo. Darío. Essa jogada do... Aí, que os senhores acabaram de ver, esse lançamento, o Gerson tem que prestar atenção na movimentação do Marcelo. Ora o Marcelo sai nas costas do lateral para enganar o Oscar, ou partir nas costas do Oscar para acontecer o lançamento. Tem que ter muita atenção o homem que está com a bola, no caso, o Gerson, que é na extrema esquerda. Porque a jogada é muito boa. E ele ainda tem a opção do drible. Quer dizer, da jogada pessoal. É uma importante jogada no esquema do batalhão. Paulo César. Levou o lance normal. Paulo César. Renato. Olha a tabela. Paulo César. Derrubado, hein? Deu a impressão de derrubado. Deu a impressão. Tá aí o cruzamento. Perivaldo. Colocando pela linha de fundo, com o escanteio para a equipe do São Paulo. E o Paulo Zanotto chama a atenção do Paulo César, querendo dizer que ele forçou a marcação de uma penalidade. Olha a cobrança do escanteio. O Gaúcho tirou com aquele cabelo todo, ele conseguiu desviar. Lima. Mendonça. Ademir Lobo. Mendonça. Ficou ali no triângulo o São Paulino. Paulo César. O que o ponteiro direito do São Paulo já caiu em 17 minutos de partida. Nesta segunda-feira, sete da noite, a estreia de Amor é Nosso. A nova novela da sete da Globo. Getúlio. Lançamento lá para Serginho, subindo. Heriberto. Ademir Lobo ganhou. Marinho. Luta Oscar. Perivaldo afasta. Olha o Dario. Chega Mendonça com Ademir. Levantou mal. O Rocha que levantou mal. Perivaldo. Lá vai Perivaldo. No comando, Mendonça vai fechando. Cruzamento é para ele. Condição legal. Bateu. Gol. Do Botafogo Mendonça. Num contra-ataque rápido, fulminante do Botafogo. Perivaldo pela direita. Você observa no vídeo a penetração de Mendonça. Uma jogada várias vezes ensaiadas e realizadas, o que é pior. E o gol do Botafogo aqui no Morumbi com 19 do primeiro tempo. 2 a 0 o Botafogo. Até o torcedor do Botafogo deve estar achando uma graça nisso tudo. Exatamente. E quem não é, acha graça também. Porque a defesa do São Paulo está toda aberta. Eu, a coisa de três minutos, eu dizia. Essa penetração do Mendonça, do meio do campo, pela intermediária. Se não tiver uma cobertura perfeita, o Mendonça estoura lá dentro. E aconteceu a jogada. E outro, e um detalhe importante. O lançamento do Perivaldo. Não foi um cruzamento, foi um lançamento e o Mendonça baturou. Levantou o Marinho, o Serginho. Gaúcho. Daria o Pereira tentando. É um desespero do time do São Paulo. Heriberto. Paulo César. O arremesso do tricolor. 20 minutos, primeiro tempo, o Morumbi. 2 a 0 o Botafogo. Marinho. Paulo César. Daí para Getúlio. Zé Eduardo aliviou. Paulo César. Renato. Paulo César. Batendo, estourando contra a Rocha. É esse canteio. Bom, é um jogo que promete muitos gols, né? Lá vai Getúlio. Fechado, Paulo Sérgio. Saiu mal. Serginho tocou sem saber. Ele tocou de cabeça sem saber. Esporte é determinação. 81. O ano do esporte na Globo. Fica ali no gramado, o goleiro Paulo Sérgio. Após o encerramento da partida aqui no Morumbi, teremos direto de Porto Alegre o segundo tempo na íntegra de Grêmio Porto Alegre. E permanecer essa vitória do Botafogo, se o Botafogo terminar o jogo com a vitória, faz a última partida da final no Maracanã. E se houver necessidade de um terceiro jogo, será também no Maracanã. É o regulamento. Lançamento é para o time do Botafogo. Lima. Gerson. Mendonça. Almir. Daí para Serginho. Mal, Serginho. Perivaldo. Zé Sérgio aperta, Serginho fica lá grande área. Perivaldo vai ter que sair com a bola pela linha de lado. E é o que acontece. Renato. Zé Sérgio. Lá vai Zé Sérgio. Cruzamento para Serginho. Tentou amortecer para o Renato. Tentou fazer o certo. Costar para o Renato. Exatamente. Porque o Renato pintava ali pela meia esquerda. Agora, o que a gente não entende no time do São Paulo, que é considerado uma grande equipe, com grandes valores, é esse jogo de chuveirinho. Isso já não existe há 700 anos no futebol. O ponta pega a bola ou o lateral mete lá na frente no Serginho. O Serginho brigando contra toda a defesa do Botafogo. É coisa excelente para o Botafogo se o São Paulo continuar assim. Uma reversão lateral para a equipe do Botafogo. Chegamos à marca de 22 minutos, 50 segundos. Primeiro tempo, Morumbi. 2 a 0, Botafogo. Gerson. Lima. Dario. Almir. Gerson. A última vez que o Botafogo jogou contra o São Paulo aqui no Morumbi foi no dia 20 de abril do ano passado. Foi 3 a 0 para o São Paulo. Por isso que o Botafogo pode devolver esse placar, inclusive. Gerson. Ademir Lobo. Ofentando ali pela meia cancha. Chamou Perivaldo. De cabeça para Ziza. Olha o Ziza. Falta, falta feia. Dario pegou a perna assim do jogador do Botafogo. Lançamento para Perivaldo. Valdir Pérez. Na orientação da barreira. Lá vai Perivaldo. Tirou Paulo César. Renato. Heriberto Zé Sérgio já fugiu. Entregou mal. Entregou mal. Ziza. Perivaldo. Abafou. Escanteio do Botafogo. Olha lá, olha lá, olha lá. O Ziza não quer nem saber onde é que está a bola. Ele não quer nada com nada. 2 a 0. Mendonça vai para a grande área. Fica com a mão na cintura, fora dela. Gerson. Autor do primeiro gol. Bateu fechado. Bateu fechado o Ziza Valdir Pérez. Não tem ninguém no meio de campo do São Paulo. Está o Serginho ali com dois zagueiros. Serginho. Lançamento que ele fez para o Paulo César. Ganhou. Se recuperou. Getúlio. Lima na antecipação. Com muita vontade. Com muita vontade. Marcelo fugindo. Vai penetrando do outro lado o Ziza. No mano a mano. Marcelo. Getúlio. Renato acompanha a jogada pela meia esquerda. Paulo César. O lateral é do São Paulo. Ali, amigo. Ali. Faça o jogo nos dois pontos. Marcação. Está querendo a marcação. Paulo César. Renato. Paulo César. Está sem criatividade. É isso que está faltando. Getúlio. Outra vez Getúlio. Chuveirinho. Serginho. Zé Sérgio. Leva a Ziza. Ainda Zé Sérgio. Saiu o cruzamento para Renato. Rocha aliviou. Mendonça. Rocha. Perivaldo. Tentando sair da marcação de Zé Sérgio. Marinho. Perivaldo. Falta do Zé Sérgio. Perivaldo está fazendo o mais difícil. Pega a bola limpinha. Faz uma porção de coisas em cima da bola. Que ninguém entende o que é. Tenta atrasar. Se ele está perto. Ele dá um bico para frente. Meu Deus do céu. Tem um campo todo na frente. E uma lateral fácil. Fácil. Entrando em cima do Marinho. Junto com o Ziza. E o apoio do homem de meio do campo. Ademir Lobo. Ali pela meia direita. É fácil pela extrema direita também. Almir. Marcelo. Marinho. Marinho tem colocado Zé Sérgio na esquerda. Serginho ali pelo comando. Lá vai Marinho. Desce com muita vontade o lateral do São Paulo. Renato pela meia. Serginho na grande área. Paulo César penetrando. É para Serginho. Não houve nada. Mendonça. De presente para Oscar. Almir. Tem que virar logo o jogo do outro lado. Está muito congestionado por ali. Marinho que já saiu da sua posição. Lá vai Marinho. Getúlio. Acompanha Paulo César. Está aí Paulo César. Getúlio. Cruzou para Serginho. Olha a cabeça. Paulo Sérgio. Sensacional. Renato. Olha o gol. Paulo Sérgio. Paulo Sérgio pratica uma defesa simplesmente espetacular na cabeçada do Sérginho. Por isso que a gente vê de novo esses lances no futebol. Que fase para o Paulo Sérgio. E ainda falam que ele é baixo. Pois é. Se fosse assim o nosso Emil Rachedi com 2,23. Ele era goleiro da seleção brasileira. Getúlio. Você está certo. E a defesa do Botafogo. Gaúcho e Zé Eduardo. Estão dando essa condição ao Serginho. Porque o Serginho gosta de jogar. Exatamente se escorando. No último zagueiro. Então tem que sair dali. Todas as vezes. Todas as bolas cruzadas. Os dois zagueiros têm que sair. Não dá jogada ao Serginho. Não dá corpo ao Serginho. Para que ele não se segure no defensor. Marinho. Zé Sérgio. Ainda Zé Sérgio. É um bom duelo com o Perivaldo. Tomou de novo. Boa. Zé Sérgio. Realmente o duelo está ótimo. Resta saber se ele marcou a pauta ou a saída de bola. Marcou a pauta. Mais uma oportunidade para o time do São Paulo. Que perde por 2 a 0 aqui no Morumbi. Um jogo excelente. Um jogo excelente. Oscar. Paulo César. O Gerson. Inteligente. Viu um sufoco danado. Ele tocou para fora. Pelo menos agora dá tempo de todo mundo se arrumar. Lá vai Getúlio. Renato. Chamou Getúlio. Cruzamento de novo para Serginho. Perivaldo. Heriberto. Ninguém vai na bola. É ele mesmo. Heriberto. Está tentando. Perivaldo ficou. Zé Sérgio. Está valendo. Está valendo. Ainda Zé Sérgio. Renato. Chamou Marinho. Olha o sufoco. Lá vai Marinho. Chuveirinho para Paulo César. Lima. Muito mais alto. Marcelo Oscar. Lutando Oscar. Marcelo. Mendonça. O arremesso lateral é do time do São Paulo. Esporte e ação 81. O ano do esporte na Globo. Revolução de Getúlio. E a falta marcada pelo lateral esquerdo. Lima sobre Paulo César. 30 minutos, 30 segundos no primeiro tempo aqui no Morumbi. Não valeu. Cartão amarelo vai sair para o lateral esquerdo. Lima. Nesta segunda-feira, 7 da noite. O amor é nosso. A nova novela da 7 para você. Falar em cartão amarelo que o Serginho levou. É o terceiro. Então se o São Paulo chega às finais, ele está fora do próximo jogo. Parece que o São Paulo já vai mexer, hein? Lançamento de Getúlio para a grande área. Cortou o Zé Eduardo. Está sendo preparado o Everton. Exatamente. O Everton está sendo preparado. Deverá entrar no lugar de Eriberto. Falta o técnico Carlos Alberto Silva confirmar lá de cima. Eriberto que está com a bola. Olha o Botafogo no contra-ataque. Vamos prestar atenção porque está no mano a mano lá na frente o Ziza com o Dario Pereira. Olha o que o Perivaldo fez. Dario cortou. Marinho. Fugiu o Renato pela meia. Lá vai Eriberto que daqui a pouco vai deixar o gramado. É o Eriberto que sai? Eriberto. Eriberto. Qual a instrução para o Everton? Instrução para o Everton. Vai dar agora. Vai dar agora. Carlos Alberto ainda não deu. Mendonça. Ademir Lobo. Descendo Ademir Lobo pela meia esquerda. Na ponta esquerda está colocado Marcelo Mendonça. Ademir Lobo. Gerson. Marcelo. Penetra Gerson. Mendonça. Perivaldo sozinho do outro lado. Perivaldo. Cruzamento perigoso Oscar. Volta a velocidade. Exatamente está aí para frente. Torcedor quer dizer isso para o jogador. Zé Sérgio. Renato vai levando Rocha na marcação. Zé Sérgio. Sem bola. Renato. Almir. Getúlio. Paulo César. Almir. Marinho. Descendo o Marinho com o Renato. Daí para Paulo César. Escanteio. Escanteio pela ponta direita e é do São Paulo. Faltando 13 minutos para terminar no primeiro tempo aqui no Monobi. Bateu Getúlio. O Serginho livre. Zé Sérgio passa pela linha da bola. Está certo até que o Sol esteja atrapalhando a defesa do Botafogo e o goleiro Paulo Sérgio. Mas o Serginho errou a cabeçada dentro da pequena área. Ali é zona do goleiro. Ele tem que sair enxergando ou não. Ele tem que sair para trombada com todo o rosto. Ele não pode deixar a bola passar daquele jeito ali. E outra coisa, o Zé Sérgio, você disse muito bem, errou o chute. Se ele toca na bola, inclusive o Paulo César, o Paulo Sérgio estava fora do gol. Procura Marinho dominar para a equipe do Tricolor. Dario Pereira na sobra. Oscar abre para receber. Dario prefere um chutão aí. Serginho Gaúcho. Gaúcho. Olha na fogueira. Renato com Perivaldo. Marcou a falta de Perivaldo sobre o jogador do São Paulo pela meia esquerda. No encerramento da partida São Paulo-Botafogo, você terá direto de Porto Alegre do Olímpico. Com Carlos Valadares. Grêmio Ponte Preta. O segundo tempo. Serão conhecidos hoje os dois finalistas do Campeonato Brasileiro de 81. Heriberto, Getúlio, lá vai Getúlio. Acou esse canteio. E o Everton ainda não conseguiu entrar no campo. É, o Heriberto parece que não olha muito para a lateral do campo, não. Cobrança do escanteio. Oscar. A sobra de Marinho. Oscar. Conseguiu ligar lá para o Zé Sérgio. Ainda Zé Sérgio. Oscar. Heriberto. Tenta de novo, Heriberto. Ademir Lobo. Bom lance individual de Ademir Lobo. Ziza. Quer levar o Botafogo para o contra-ataque. Vence por 2 a 0. Ademir. Mendonça virando. Lima. Braulio Zanotis que não ouve nada. Paulo César. Getúlio. Paulo César. Equipe Zé Sérgio. Que presente que ele dá para o Gerson. Marcelo correu pelo miolo. Bom lance para o Botafogo de novo. Daril. Atenção, senhor José Luiz. Também dá tudo errado, hein? Rocha. E é claro, dá tudo certo para o Botafogo. Lima. Rocha. Paulo César saiu. Leva o lance. Rocha encosta. Vai para Renato. Boa tabela com o Paulo César. Ganhou de Rocha. Esse canteio. Mas ele está lutando com todo mundo, né? Finalmente vai sair Heriberto para a entrada de Everton. Quando faltam nove minutos para terminar o primeiro tempo. Um passa rápido. Cobrança para Getúlio. Levantou Getúlio. Bola fechada. Esporte é vida. 81 anos do esporte na Globo. Cobrança de tiro de meta para o goleiro. Paulo César deixou ali para Perivaldo. Getúlio. Lima. Marcelo. Ganhou de Oscar. Ademir Lobo. Ainda Ademir. Almir. Getúlio. O jogador Renato Everton vai se mexer mais, hein? Tanto é que ele cai ali pela meia direita. E o Renato fica mais posicionado. Fica mais fixo. Como centroavante para auxiliar o Serginho. Dessa impressão. Almir. E com isso vai facilitar tudo para o time do Botafogo, que está jogando às vezes com quatro homens no meio do campo e o São Paulo. Exatamente com isso, tudo que você disse aí, joga com dois homens. Mais fácil ainda para o Botafogo. Almir. Getúlio. Almir. Deu certo. Não estouro. Getúlio. Everton. Getúlio. Boa bola virada, Marinho. Renato Zé Sérgio poderia ser lançado. Taís Zé Sérgio. Cruzamento para Serginho. Gaúcho melhor. Marinho. Bateu de primeira. Paulo Sérgio. Caiu, dominou com muita segurança. Esporte é determinação. 81, o ano do esporte na Globo. O ano do esporte na Globo. Atenção, senhor José Gomes. Bola de Paulo Sérgio. Vá bom aparecer a ánimo do esporte. Oscar. Almir. 39 minutos cravados no Morumbi. 2 a 0, Botafogo. Um de Gerson, outro de Mendonça. Marinho. Vai embora. Recebeu falta. Já está valendo. Não, não está não. Agora sim. Renato. Boa bola. Tiro de fora. Bateu em alguém. Olha o Serginho. Paulo Sérgio. Foi falta. Foi falta. Pé alto. E o Paulo Sérgio muito atento. Dominando. Botafogo tem que esquecer. Os homens de meio do campo do Botafogo tem que esquecer. É o seguinte. Que Serginho está bem marcado pelos quatro homens lá de trás. Tudo bem. Ou pelo menos por dois homens. Gaúcho e Zé Eduardo. Cartão amarelo para o Paulo Sérgio. Exatamente. Então esse meio do campo tem que esquecer isso. E pegar mais o homem que está chegando na intermediária para bater no gol. Qualquer um. Não interessa se Marinho, se Getúlio. Não interessa. Então alguém vai ter que pegar essa intermediária. Para não acontecer esse sufoco todo aí. Oscar. Mendonça. Marcelo. Lima. Levou três. Ademir Lobo. Esporte e disciplina. 81. O ano do esporte na Globo. O arremesso lateral foi de Perivalda. Ademir Lobo. Mendonça. Getúlio. Renato. Marcou calço. Ilegal. Mais um detalhe, Luciano. É o terceiro cartão amarelo do goleiro Paulo Sérgio. Ou seja, se o Botafogo se classificar, ele está fora do jogo da final. Do primeiro jogo da final. É um problema sério para o time do Botafogo, hein? Vem se constituindo realmente de uma das grandes figuras o goleiro Paulo Sérgio. Daril. Oscar. Uma desatenção fora do comum. Falta do Everton. Cobrou Mendonça ou não cobrou? Não cobrou, não. Perivaldo vai arriscar aquele canhão, hein? Tudo que ele faz é imprevisível. Não, não arriscou. Ziza. Uma bomba. Mais uma bomba que estourou no Oscar. Everton. Zé Sérgio. Everton. Está aí para Zé Sérgio. Bom lance para Zé Sérgio. Perivaldo. Tem Rocha. Zé Sérgio tentando. Diz que não foi nada. Zé Sérgio. Com Rocha. De um lado. Do outro. Aí do ponteiro do São Paulo. Saiu o cruzamento para Renato. Zé Eduardo. Bem Zé Eduardo. Mendonça com Gerson. Gerson Mendonça. Do outro lado está Ziza. 42 e 50. Marinho. Renato. Getúlio. Está aí para Serginho. Na grande área. Gaúcho. Olha o Everton. Ganhou. Bateu. Paulo Sérgio. Milagre. 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 Está certo. Um grande goleiro. Esse time do Botafogo tem que agradecer e muito ao goleiro Paulo Sérgio. Foi há muito tempo também. Impressionante. Está aí a cobrança do escanteio para o São Paulo. Getúlio. Darío na grande área. Paulo César. Everton. 44 minutos. Um para terminar o primeiro tempo aqui no Morumbi. Getúlio. Foi agarrado. Esporte e a saúde. 81 anos do esporte na Globo. Olha o cruzamento para Serginho. Penalidade máxima vai marcar Braulio Zanotto. Penalidade máxima marca Braulio Zanotto que favorece o São Paulo. Penalidade máxima em Serginho que foi empurrado pela zaga do Botafogo. Confira na repetição se houve ou não. A grande oportunidade para o São Paulo diminuir e tentar virar o jogo no segundo tempo. Sérgio. Tudo bem. O São Paulo é essa jogada típica que nós comentávamos. O Serginho escora os zagueiros. Agora, tudo bem a jogada do Zé Sérgio ainda há pouco. A outra jogada. Tudo bem. Agora, eu daqui da cabine eu não achei pênalti. Eu não achei. Eu achei que o Serginho tivesse cavado. Tudo bem. Jogador inteligente. Está ali para isso. Agora, eu acho que não foi. No meu modo de ver. Está aqui da cabine. Tudo bem. Cobrança da penalidade máxima a Serginho. Do jeito que está o Paulo Sérgio. Gol! No São Paulo. Serginho cobrando penalidade máxima no Morumbi. Olha a briga. Serginho e Zé Eduardo. Serginho atingiu o Paulo Sérgio. Eduardo atingiu o Serginho. Dois para o Botafogo. Um para o São Paulo. Eu quero ver qual é a atitude que vai tomar o árbitro Braulio Zanotto. Tem que sair cartão vermelho aí. Alguém tem que ser expulso. Ele está esperando ali o bolo. Paulo Sérgio fica lá dentro do gol. Ué, mas e o Serginho agrediu o Paulo Sérgio? Porque, naturalmente, ele queria pegar a bola de pressa para dar a saída. E houve aquela agitação. Serginho tem que ser expulso. Se ele agrediu, fim de papo. Acabou. Qual é o problema? Se o goleiro tivesse agredido o Serginho, teria que ser expulso o goleiro. Enfim. Agora, é aquele negócio que nós conversávamos, Luciano. Precisa ter peito para dar uma partida dessa. Um pênalti desse, uma agressão dessa. Precisa ter peito para fazer. Bem, a partida está paralisada no Morumbi com o Paulo Sérgio dentro do gol. O hábito não pode reiniciar o jogo. Veja, o telespectador tem a chance do replay no ar. Coisa que nós não temos. Vai observando. Tire as suas conclusões. Porque o Paulo Sérgio, quando sentiu que o Serginho ia exatamente buscar a bola dentro do gol, ele quis, evidentemente, atrasar, retardar. Agora, sabe se ele foi agredido do jeito que ele está aí no chão, que parece que está desmaiado? Ele foi agredido, sim. Foi agredido, foi chutado pelo Serginho. E o hábito do Braulio Zanotto não deu cartão para ninguém, não tomou conhecimento de absolutamente nada. Exatamente isso, Luciano, não tomou conhecimento de nada. Mas aí é o seguinte, jogos dessa importância. Juízes gabaritados têm que ser escalados. É muito melhor botar um José Roberto Wright, que é do próprio Rio de Janeiro, ou um do Cílio Vandelei Bosquilha, que é de São Paulo, do que colocar um hábito que não está acostumado a grandes espetáculos como esse. Jogos altamente importantes, decisivos. É uma campanha toda que está sendo jogada hoje aqui no Morumbi. O Paulo Sérgio levou um chute no tornozelo esquerdo. Está chorando de dor. Parece que realmente o goleiro não está fazendo cena, não. Ele está sentindo muito. Bem, já está recuperado o goleiro do Botafogo. E com isso, a partida, nós temos 48 minutos do primeiro tempo. Dois para o Botafogo, um para o São Paulo Futebol Clube, aqui no Morumbi. E os repórteres aí também, colaborando muito com o Braulio Zanotto, entre aspas, né? Vamos ouvir, doutor Lídio Toledo. Doutor Lídio, alguma coisa séria com o Paulo? Não, há quantos anos o tornozelo esquerdo? Ele foi agredido ou se machucou no lado? Ele foi agredido ou se machucou no lado? Ele foi agredido, que levou um pontapé. O Serginho? É. Está aí a palavra do Lídio Toledo. Um sinal sempre calmo, sempre sereno. Marinho. Estamos com três minutos além do tempo regulamentar no primeiro tempo aqui no Morumbi. Dois a um, Botafogo. Dario Pereira. Marinho. Faz a finta. Esqueceu de olhar para o relógio, não esqueceu, não. Foi só para lá que ele afitou o fim do primeiro tempo aqui no Morumbi. Dois para o Botafogo. Um para o São Paulo Futebol Clube. Muitas emoções para o segundo tempo. E se o Otávio Pinto Guimarães perguntou ao árbitro se ele teria condições, ele disse que sim? Então por que essa demora toda? Não entendi também essa demora. Se ele tem todas as garantias dito pelo próprio árbitro, por que 28 minutos de intervalo? Gerson, a demora é o seguinte, ele voltou para o vestiário, além disso, pelo fator garantia, também para trocar o seu uniforme que estava molhado, já que o torcedor jogou uma garrafa d'água no seu rosto. E também para fazer uma massagem no queixo, porque ele foi agredido. Esses também são os motivos que ele se retirou tanto tempo. Tudo bem, agora está aí o Braulio Zanotti chamando o chefe do policiamento do gramático, coisa que ele tinha que ter feito antes do início da partida. E o Fernando Del Rey, diretor de futebol de São Paulo, explica tudo isso que está acontecendo aqui. Fernando, eu estava tendo o vestiário no momento do acontecimento, mas acho tudo lamentável demais. Sobre todos os ângulos que você vem analisar, é lamentável o fato. Primeiro que está desrespeitando o próprio público, está atrasando o jogo. O São Paulo precisa, isso sim, jogar futebol e fazer os dois gols necessários. E nós estamos mentalizados só nisso. O resto é tudo brincadeira e só nos atrapalha. Bem, começa o espetáculo, segundo tempo aqui no Morumbi em São Paulo, 2 a 1 para o Botafogo. Vamos torcer para que tenhamos 45 minutos apenas de futebol. Vai levantar Paulo Sérgio. Dario. Tem colocado ali Renato de cabeça, o Rocha subia com ele. Ademir Lobo. Descesso dividindo. Ademir, Rocha. Melhor Almir. Renato. A bola do São Paulo ainda leva vantagem. Zé Sérgio. Passando pelo Almir. Oscar. Getúlio. Passamento na ponta para Renato. Renato corre com a marcação de Rocha. Ainda Renato. Gostava Paulo, César, Getúlio, Renato. Pode sair o cruzamento para a grande área. Recebe falta marcada por Braulio Zanotto. Em Porto Alegre, no Olímpico, permanece 0 para o Grêmio, 0 para a Ponte Preta. Aqui no Morumbi, 2 para o Botafogo, 1 para o São Paulo Futebol Clube. Deve sair o lançamento em direção à grande área. Getúlio colocado junto à bola. Boa bola. Olha o cruzamento. Afastando o Zé Eduardo. A pressão é do São Paulo Futebol Clube. Está aí a cobrança. Serginho colocado da grande área, esperando o cruzamento para ele. Gaúcho afastou. Boa bola colocada para Marinho. Boa oportunidade. Cruzamento. Perigoso. Serginho. Passa por todo mundo. Getúlio batendo. Explodiu. Justamente no Paulo César. Era uma bomba. Dois minutos do segundo tempo. A bola não chega a sair da grande área. Vai Paulo Sérgio. Dois para o Botafogo, um para o São Paulo no Morumbi. Lançamento de Paulo Sérgio para o campo de ataque. É a bola colocada pela linha de lado com arreverso lateral para a equipe do São Paulo Futebol Clube. Não marcou falta primeiro. Não é realmente arreverso. Getúlio. Getúlio. Renato. Combatido ali pelo Rocha. Renato desce bem em diagonal. Tem colocado o Everton. Preferiu o Paulo César. Foi com a mão. Foi com a mão. O Apto viu. Em Porto Alegre, primeiro gol da Ponte Preta. Um para a Ponte, zero para o Grêmio. Daqui a pouquinho você vai ver o gol. Aí a Ponte Preta conquistando o resultado importantíssimo. Um a zero, Ponte. A Ponte precisa de dois gols de diferença para se classificar. Getúlio. Renato. Passava ali o Paulo César. A bola bateu no Rocha. Oscar. Getúlio. Almir. Boa tabela. Sai bem Almir. No comando para Serginho. Vai tentar o lance individual. Perivaldo. Procura aliviar. Levantando o Perivaldo. Marinho. A pressão é do São Paulo. Ganhou de Ziza. Zé Sérgio. Boa bola. Everton. Perivaldo na... Dividido. São Paulo volta com muito mais força. O arreveço da canela é para Marinho. Torcedor do São Paulo praticamente de pé. Perivaldo alivia. Oscar. Getúlio sai lá para receber. Ainda Oscar. Dario Pereira. O time do Botafogo tem que sair um pouco. Porque está começando o sufoco. E ele sabe disso. Nesse segundo tempo, São Paulo tem que ir com tudo. Ele tem que sair. E rapidamente. Almir. Rocha. Peral para o jogador do Botafogo. Mas marcou a falta. Braulio Zanotto. São Paulo rondando a grande área do Botafogo. Vai para a cobrança. Marinho. Paulo Sérgio orienta a barreira. Que fica antes da entrada da grande área. Marinho vai tentar. Serginho na grande área. Marinho. Carimbou a barreira. Almir. Oscar. Serginho lutando contra dois. Paulo César. Zé Eduardo. Daí para Marcelo. Dario Pereira. Alivia. Ainda Dario. Oscar. Marinho está do outro lado. Marinho. Zé Sérgio. E o arremesso lateral para a equipe do Botafogo. Vamos a Porto Alegre ver o gol da ponte. Um ponte, zero grêmio. E o arremesso lateral para a equipe do Botafogo. E o arremesso lateral para a equipe do Botafogo. E o arremesso lateral para a equipe do Botafogo. E o arremesso lateral para a equipe do Botafogo. E o arremesso lateral para a equipe do Botafogo. E o arremesso lateral para a equipe do Botafogo. E o arremesso lateral para a equipe do Botafogo. E o arremesso lateral para a equipe do Botafogo. E o arremesso lateral para a equipe do Botafogo. E o arremesso lateral para a equipe do Botafogo. E o arremesso lateral para a equipe do Botafogo. E o arremesso lateral para a equipe do Botafogo. E o arremesso lateral para a equipe do botafogo. Um para a ponte. Gol de Osvaldo. De cabeça zero para o Grêmio Porto Alegrense. Marinho. Everton. Mal. Esporte é vida. 81. O ano do esporte na Globo. Lançamento na cobrança do arremesso lateral para Marcelo. Mendonça dividindo. Ademir Lobo. Lembrando a você que na quarta-feira e no domingo teremos as duas finais do Campeonato Brasileiro com transmissão direta para você. Everton. Boa bola para Serginho. Ele gaúcho. Ganhou do primeiro. O Campeonato Brasileiro tentou ganhar no segundo. Deu a impressão ter roubado pelo Rocha. O Everton. Não o Serginho. Mas é aquele detalhe, né? Daqui é teu fim no jogo que vai cair na grande área. Está no gibi. Exatamente. No corta-luz que fazia o jogador Everton. Ele tropeçava, trombava com o zagueiro e cair. Daí a cobrança. Zé Sérgio fechado. Ademir Lobo tirando. Lá vai Marinho. 2x1 para o Botafogo. Marinho dominou. Zé Sérgio está livre na ponta esquerda. Marinho com muita vontade. Zé Sérgio. Prepara o cruzamento para a direita. Marinho. Lançamento lá do outro lado. Olha o toque de cabeça errado. Toque de cabeça errado de Tarinho Pereira. Tiro de meta para a equipe do Botafogo. Aqui vivemos o oitavo minuto do segundo tempo. Dois para o Botafogo, um para o São Paulo. Em Porto Alegre. Trinta minutos do primeiro tempo. Um para a ponte. Gol de Osvaldo. Zero para o Grêmio. Lançamento de Paulo Sérgio. Dario Pereira. Zé Sérgio. Marinho. Morteceu mal. Jogador Renato acabou dando de presente. O arremesso lateral para a equipe do Botafogo. Lançamento manual para Perivaldo. Bola do Botafogo. Nesta segunda-feira, sete da noite, O Amor é Nosso. A nova novela da Sete na Globo. Daril. Zé Sérgio. Ademir Lobo com Mendoza ficou Mendoza. Zé Sérgio. Olha a velocidade do Zé Sérgio. Gerson tentando fazer a falta. Serginho. Triangulou, hein? Renato. Rocha sempre ali. Desvio de Everton. Paulo Sérgio. De 71 para cá, São Paulo e Botafogo já jogaram nove vezes. O Botafogo teve cinco vitórias. São Paulo, um e dois empates. Lançamento longo para o campo de ataque do Botafogo. Daril Pereira. Bandeirinha deu saída de bola apenas para a equipe do Rio de Janeiro. Marcou uma pauta ali o Braulio Zanotto. Bola no chão. Botafogo vai mexer. Vai entrar Edson, número 16. É uma das armas do técnico Paulinho de Almeida. Edson. Almir. Paulo César. Olha a chance do Botafogo com o Lima. Mendonça, Ziza, pintou terceiro. Passa, assustando. Pintou o terceiro gol do Botafogo no Morumbi, Ziza. Aprovado mais uma vez que não é força, é jeito. O gol estava todo aberto. O lado esquerdo do Valdir estava todo aberto. E na boa do ponteiro Ziza. Era só dar um toque. Não precisava esse chutão todo. Na repetição você percebeu exatamente o que o Gerson falou. E é o Ziza quem vai sair. Pois é. Serginho. Serginho. Lutando contra quatro jogadores do Botafogo. Zé Sérgio. Cruzamento é bom. Quem vem de trás, Almir. Rocha. Vai para Marcelo. O Gerson passa pela meia esquerda. O Mendonça ia se aprofundando ali pelo miolo. Se arrependeu. Rocha. Lima. Zé Eduardo. Dario Pereira. Getúlio. Está indo a renda, hein? 22.315.900 cruzeiros. Público pagante. 98.650 espectadores. Pagantes. Lançamento para Getúlio em direção a grande área. Serginho por ali. Passa pelo Dario Pereira que não pega. Zé Sérgio. Afasta Gaúcho. Contra golpe com o Marcelo. O Oscar tenta chegar. Vem, Oscar. Dá um arremesso lateral. Deu a impressão que era do Botafogo. Exatamente. Errou a bandeira. Normalmente era do Botafogo. Marinho. Zé Sérgio. Marinho. Marinho. Almir. Getúlio. Renato não chega a dubinar. A bola acaba saindo pela linha de lado com o arremesso lateral para a equipe do São Paulo. Você viu o Edson que vai entrar daqui a pouquinho no time do Botafogo. Rocha. Oscar. Dario Pereira. Marinho. Levou o primeiro que é o Ziza. Existe Ziza. Falta. Esporte é vida. 81 anos do Esporte na Globo. Já está valendo o cruzamento. Serginho livre. Paulo Sérgio. Paulo Sérgio. Serginho livre. Livre. Isolado. Frente a frente. Bola na cabeça. E o Paulo Sérgio acabou dominando. Sabe o que aconteceu? Todo mundo olhando para o árbitro reserva levantar aquele cartãozinho para a entrada do Edson. Todo o time do Botafogo. Largaram o Serginho sozinho lá. Quer dizer, está querendo ganhar o jogo ou está querendo olhar para ontem? Edson já no gramado. E não havia, não, condição irregular. Estava legal, legal, dentro da grande era, Serginho. Getúlio. O tempo vai passando. 14 minutos. Segundo tempo. Marquou a falta. A próxima quarta-feira, no próximo domingo, teremos as duas finais do Campeonato Brasileiro de Futebol. Por enquanto, com os dois resultados. Botafogo 2, São Paulo 1, Ponte Preta 1, Grêmio 0. Seria um jogo em Porto Alegre, outro jogo no Rio de Janeiro. Getúlio. Getúlio. Renato. Paulo César cruzou de primeira. Ademir Lobo, que voltava na cobertura e voltava bem. Mendonça. Lima. O primeiro tempo, o Botafogo jogava praticamente com quatro homens no meio do campo. Às vezes, cinco homens. O Gerson, ponteiro esquerdo, agora já abandonou o meio. Quando ele fechava muito bem ali a meia esquerda, quase a lateral esquerda. Ele já está ficando mais na extrema esquerda do Botafogo. E, com isso, está criando um espaço importante para o time do São Paulo trabalhar naquele setor. Everton. Boa conexão. Renato. Ademir Lobo. É o marcador do Renato. Renato. Perivaldo. Everton. Bom. Quando virava a Almir. Cobrança para o São Paulo. Almir bateu mal. Precipitadamente deu de presente para o Edson Perivaldo. Chegou o Marinho. Everton. Falta. Outra falta. Não valeu. Jogadores de São Paulo parecem que voltaram instruídos para que rapidamente movimentem a bola. E cada falta dessa é um minuto para cobrar. Dezesseis minutos vinte e nove para terminar. Barreira do Botafogo cobre o canto direito do goleiro Paulo Sérgio Marinho na bola. Saiu uma bomba. Mas saiu uma bomba do pé direito de Marinho. Se o técnico Carlos Alves quiser mexer no time de novo, ele tem os seguintes jogadores no banco. Toinho, Gacen, Elvio e Assis. No Botafogo, no banco do Botafogo estão o goleiro Luscar número 12, Gilmar 13, Luiz Cláudio 14 e Mirandinha 15. Edson já entrou. Almir. Ademir Lobo. Marinho. Ninguém se mexe lá na frente. Almir. Oscar. Dezessete. Renato. Fez uma fila. Fez uma fila, Renato. Com muita habilidade. Combrança de falta para a equipe do São Paulo. Mas não é difícil. Não é difícil. O time do Botafogo sabe marcar. Exatamente. Eu vou voltar àquilo que eu falei. O Renato entra na meia direita. O Gerson não volta para fechar. O Gerson está preocupado com o Getúlio. O Getúlio não está passando. O Gerson é que tem que pegar ali. Porque o lateral Lima não pode sair em cima do Renato. Porque ele tem o ponta do São Paulo lá enfiado. Então o detalhe é exatamente ali naquele setor. Lá vai Getúlio para a equipe do São Paulo. Tomou uma distância enorme. Já autorizou. Getúlio. Esporte é ação. 81. O ano do esporte na Globo. Passamento para o goleiro. Paulo Sérgio. Em Porto Alegre permanece. 1 para a Ponte Preta. Gol de Oswaldo. 0 para o Grêmio. Porto Alegre. Renato levou Rocha. Bom lance. Bom lance. Tem Serginho para o tomando. Renato. Olha a sobra. Passa por toda extensão. Por toda extensão. Zé Sérgio estava colocado dentro da pequena área. Tiro de meta para o Botafogo. Nesta segunda-feira, 11 da noite. O Globo Revista analisando tudo o que aconteceu na semana para você. Lembrando que na segunda sete, o amor é nosso. A estreia da nova novela da sete na Globo. Levantou o Perivaldo. Ali o Pereira. Escorregou o Edson. Marinho. Foi empurrado. Faltando 26 minutos para terminar. O São Paulo tem que marcar dois gols em 26 minutos para conseguir a classificação. O Botafogo se aguenta em 26. Vamos ver o que acontece aí. Foi falta. Valdir Pérez, que é o rei da cera. Nunca correu tanto na vida como hoje. Já saiu lá do gol que nem uma flecha ligeira. Cobrança para Getúlio. Levantando Getúlio para a grandeira. A bola passou pelo Gaúcho. Caiu com o Perivaldo. Dario Pereira. Vai embora, Dario. Zé Sérgio. Rocha. Edson. O arremesso lateral é do São Paulo. Tareu. Jogada de Renato Zé Sérgio. Serginho na grande área. Zé Sérgio. Perivaldo tirou. O escanteio do São Paulo. 21 minutos. Levanta Zé Sérgio. Do desvio, Serginho. Rocha, pastor. De primeira. Que bomba. O gol de Everton. Everton numa bomba sensacional. Um tiro indefensável, indefensável. Everton. Que golaço histórico para o São Paulo. No momento preciso. Na marca simpaticíssima de 21 minutos do segundo tempo. Dois para o São Paulo. Dois para o Botafogo. Everton. Nova saída para a equipe do Botafogo. E você vendo, revendo o lance. Vai ver que acertar um chute desse. E tá aqui do lado o Gerson. Que sabe tudo de bola. Acertar uma bomba dessa não é fácil. Não, realmente não é fácil. E a posição dele era uma posição perfeita para pegar o rebote da defesa do Botafogo. E, da frente, o Marcelo vinha gritando atenção com o homem que sobrava. Esse homem era exatamente o Everton. Pintou a jogada de fora, de dentro para fora da área. E ele pegou, mas foi feliz também, hein? Que pancada bonita. Esporte é ação 81, ano do Esporte na Globo. Há muito tempo, há muito tempo, duas equipes não proporcionam um espetáculo tão emocionante como este. É uma autêntica final de campeonato brasileiro. Por aquilo tudo que já fizeram o Botafogo e São Paulo. Podia parar tudo. Impressionante. Cresce de emoção o espetáculo do Monobi. 2 a 2. O empate ainda é do Botafogo. Marcelo. Oscar. Lançamento para a linha das populares do Monobi. 23, faltam 22. A diretoria do São Paulo prometeu em casa de vitória hoje um prêmio de 150 mil cruzeiros para cada jogador. Lançamento de Lima. Getúlio. Almir. Já vai Paulo César. O arremesso é do São Paulo. Marcou falta, marcou falta. Não, não. Os jogadores também o que botam a bola no chão para ganhar a falta não é fácil. Getúlio. Renato. Tentou evitar, não evitou. Em Porto Alegre a ponte permanece vencendo o Grêmio por um, tento a zero. A ponte está também atrás de um gol que pode lhe dar a classificação para a final. Você vai ter na íntegra o segundo tempo desta partida. Ademir Lobo. Já tinha paralisado o árbitro para o Luiz Anuto, marcando o empurrão do Ademir Lobo sobre o jogador do São Paulo. Dario Pereira. Everton. Perivaldo. Está aí para Edson na velocidade, Marinho tenta segurar o Edson. Coloca pela linha de lado, mas com a falta do Marinho. Está certo. Falta do Marinho. Deve levantar para a grande área ali o Perivaldo. 2 a 2. O placar eletrônico do Bonobí. Confirmando a vitória da ponte em Porto Alegre 1 a 0. Lá vai Perivaldo. Valdir Pérez ficou olhando, passa a bola por todo mundo, mas não entra. Mas o Bandeira já marcava impedimento. Mas que ping-pong dentro da pequena área do São Paulo. Exatamente. Mas já não valia nada. Agora, eu acho que o Botafogo esqueceu aquele jogo do primeiro tempo. Jogo atacando pelas extremas, insistindo pelas extremas. E liberando totalmente o Mendonça pelo meio. Aí o segundo gol do Botafogo foi assim. Esqueceram aquele jogo. E ficou todo lá atrás. Esperando o quê? Agora, também, o detalhe é o seguinte. Não pode sair com tudo. Deixa só o meio do campo e o ataque. A defesa fica lá. Porque o empate ainda é a favor do Botafogo. Entra a virandinha, número 15. E vai sair Mendonça no time do Botafogo. Mendonça, que está com a bola. Vai sair Mendonça no time do Botafogo. Falta. Esporte à determinação 81. O ano do esporte na Globo com expulsão aqui no Morumbi. É o Lima que está expulso. E o Paulinho de Almeida já chamou o Mirandinha para o banco outra vez. Portanto, está expulso do gramado lateral esquerdo. O Lima do Botafogo. E o Mirandinha, quem entrar, parece que não vai entrar mais. Agora, resta saber se ele assinou a súmula lá, né? Está aí a repetição do lance. Observe o lance mais duro de Lima. Botafogo com 10 jogadores, 26 minutos no segundo tempo. Tem 19 de jogo. Está ficando dificílima a posição do Botafogo. E não vai entrar mais o Mirandinha. Vai entrar Gilmar, número 13 no time do Botafogo. Enquanto isso, em Porto Alegre, termina o primeiro tempo. 1 para a ponte preta, gol de Osvaldo. 0 para o Grêmio. Vai sair o Mendonça. Deve ter machucado o Mendonça, né? Deve ter condição física mais. Continua. Vai sair o Mendonça. Já vem saindo aqui para entrar Gilmar, número 13. E o Mendonça é o cérebro do time. Tem um motivo muito forte para tirar o Mendonça. Muito forte. Só que o Paulinho de Almeida não fala. Mas o Mendonça fala, né? Marinho. Mendonça, saiu por quê? É claro que o São Paulo tinha que tirar o jogador de frente para o Botafogo botar um back. Mas ele ia tirar você antes para botar o Mirandinha. Pois é, então é... Eu acho que é critério dele. Está tudo bem, tudo jóia. É critério, é critério. É isso que nós queríamos ouvir. É critério. Não tem nada com a condição física do Mendonça. Então errou o Paulinho. Está errado o Paulinho. Porque o Mendonça é capaz de decidir uma partida. O Mendonça é capaz de fazer um lançamento... O único do Botafogo capaz de fazer um lançamento digno de um lançamento, logicamente. Agora tira outro qualquer. Não o cérebro da equipe. Eu acho que errou o Paulinho. Gerson, domina para a equipe do Botafogo. Falta. Levou vantagem o time do Botafogo. Mas ouve a falta. Marinho. Vai embora Marinho. Bom lançamento para Serginho. Está aí Serginho na grande área. Ele perivaldo. Zé Sérgio. Cruzamento é bom. Paulo César subindo de cabeça, errando, tocando pela linha de fundo. Apenas tiro de meta para a equipe do Botafogo. Vinte e nove minutos no segundo tempo. Dois a dois aqui no Monubi. Esporte é participação. Oitenta e um. O ano do esporte na Globo. Fica ali cobrando a cena do Paulo Sérgio, o árbitro, o Braulio Zanotto. Lançamento para a meia cancha. Não tem ninguém do time do Botafogo ali. Everton. Zé Sérgio. Marinho passou para ajudar. Boa bola do Zé Sérgio. Desviou. Rocha. Rocha. São Paulo vai explorar a saída do lateral linha e jogar agora pela direita? Forçar pela direita? É, tem que explorar os espaços vazios. Porque vai sobrar um jogador no nosso time que vai ficar livre para receber a bola. Então, basicamente, é jogar a bola, tomar a iniciativa através desse jogador que está solto. Melhorou o ataque do Botafogo. O Marcelo, que era o centroavante que brigava sozinho, e veio para o meio do campo no lugar do Mendonça. Quem ficou no lugar dele? Até agora eu não sei. Oscar. Está aí para Everton. Tentando o Renato. Ganhou. Na dividida a bola acabou estourando contra o peito do Renato. Tiro de meta, Botafogo. Nesta segunda-feira, sete da noite, O Amor é Nosso, a estreia da novela da Sete na Globo. Vai entrar Assis no time do São Paulo. Centroavante Assis vai entrar no time do São Paulo. É mais um atacante que o técnico Carlos Alberto Silva vai colocar no time do São Paulo, que você vê no aquecimento, enquanto que o Renato está lá fora do gramado sendo atendido. Getúlio para Paulo César, em cima do Gilmar. E o Lima estava jogando uma boa partida. Também tem isso, hein? Saiu o cruzamento de Paulo César. Paulo Sérgio! Mas o homem é um gato. Que defesa de Paulo Sérgio numa ponte. Trinta e um. De um em um, para você. Faltam quatorze. Nossa aberta de Paulo Sérgio. Marinho. Verivaldo. Bicicleta. Marinho. Tembal de Pérez. Aí vai o ataque do São Paulo. Sozinho. Esse menino na frente, o Edson. Mais ninguém. O ataque do Botafogo. E a defesa do São Paulo completinho. Um homem só na frente. E aqui na ponta. Não vai conseguir nada. Só com muita sorte. Muita azar do São Paulo. Getúlio. Renato que voltou. Paulo César. Vai caminhando o Paulo César. Cruzamento para a grande área. Everton. Olha o Sérgio. Olha o Everton. No São Paulo. Everton. Everton. No lance dramático. Que a bola bateu. Voltou. Repicou. Todo mundo pedindo impedimento da zaga do Botafogo. Everton. Rolando. Para o fundo do barbante. Três São Paulo. Dois Botafogo. Exatamente. Isso. Graças a essa substituição. Graças ao time do Botafogo. Bem atrás. E logicamente o São Paulo jogando bem. Dominando amplamente. Sabendo explorar as laterais. Aquilo que o São Paulo fazia. No Botafogo fazia no primeiro tempo. E um detalhe. Quando do lance do Serginho. Eu achei o impedimento do Serginho. Daqui da cabine. Não sei se foi realmente. Mas. Uma boa penetração. Do Everton. E faturando mais esse gol. Três para o São Paulo. Dois para o Botafogo. Para o delírio do torcedor tricolor no Monombi. Mas. Tá certo que o Gerson. É o comandarese. Mas a saída do Mendonça. Realmente por isso que a gente pediu para o Raul entrevistar o Mendonça. Porque o Mendonça podia estar mal fisicamente. Mas se é uma questão de opção do Paulinho de aumento. Que agora está de pé no banco. Pedindo para o time inteiro do Botafogo partir para o campo de ataque. Ao contrário do que ele fez o jogo todo. Pedindo para o time do Botafogo ficar atrás. Ademir Lobo. Ademir Lobo ainda para a equipe do Botafogo. Everton vai se constituindo no grande herói desta partida. Dois gols. Sendo que o terceiro foi chorado demais. Desvio de Edson. Marinho. Colocando a bola pela linha de lado. Com arremesso para a equipe do Botafogo. E agora pode reparar o time do São Paulo. Tá aí ó. Serginho na intermediária. O Paulo César também na intermediária. Porta direita. Todo o time do São Paulo vem atrás. O Botafogo todo na frente. Cuidado o Botafogo com o contra-ataque do São Paulo. Porque tem jogadores capazes para isso. E tem lançadores também no meio do campo. O Botafogo perdeu o seu principal lançador. Obrança de falta para a equipe do Botafogo nas proximidades da grande área. 34 minutos 11 para terminar. Sai o Renato. Entra a ficha. Sai o Renato no time do São Paulo. Completamente esgotado o Renato. O Botafogo é realmente fazer demais. Não tem condições. Além dele participar do jogo. Está aí o Renato dizendo que não tem mais condição nenhuma para participar da partida. Completamente exausto o jogador Renato. Perivaldo. Uma bomba. Passa. Assusta terrivelmente. Valdir Pérez. Desvia de ponta de dedo. Quase, quase Perivaldo. Marca o terceiro gol. Veja na repetição o grande tiro de Perivaldo. A grande defesa de Valdir Pérez. Bateu na mão e tem pressão que raspou na trave. É que a bola... O Rocha foi pegar uma bola, mas está lá. Está aí a cobrança do escanteio. Everton. Valdir Pérez. Valdir Pérez. No lance dramático do Morumbi. Quase. Valdir Pérez é surpreendido numa cabeçada do Everton. Está certo que o Everton está com fome de gol. Mas do lado é lá. Vai, Valdir. Vai levantar Valdir Pérez. 36 minutos 9 para terminar este espetáculo gigante no Morumbi. Com a revessa do São Paulo. Em Porto Alegre intervalo. A ponte vai ganhando do Grêmio por 1 a 0. E o Banco do São Paulo faz sinais para a defesa. Espremer o time do Botafogo. Está aí a defesa totalmente no meio do campo. Quase na intermediária do time do Botafogo. Eu acho que o Botafogo não soube aproveitar a chance que teve. A instrução do Carlos Alberto Silva lá da cabine. É para que o São Paulo não recue com esse terceiro gol. Continue atacando. E o Mendonça não consegue. Agora sentou. O Mendonça está com a cara desolada aqui no banco. Ele não consegue ficar sentado. Ele levanta o tempo todo. Luta Paulo César pela ponta direita do São Paulo juntamente com Rocha. Ganhou, mas com falta. Com falta. Esporte e dedicação. 81 anos do esporte na Globo. 37 minutos do segundo tempo. Falta. Falta cometida pelo Dario Pereira que favorece a equipe do Botafogo. 8 minutos dramáticos do Morumbi. Ademir Lobo. Vai para Rocha. Ademir. Lançamento era bom, mas com muita força. Tiro de meta para o tricolor do Morumbi. Jogador de São Paulo não tem pressa para nada. A bola vai de um lado para o outro. Ninguém olha para a bola. Aldi Pérez. Abriu lateralmente para Getúlio. Almir sai para receber. Aí para Oscar. Valdir. Chamou Dario Pereira. 7 minutos para terminar aqui em São Paulo. Assis. Assis. Ganha de Rocha. Assis. Levar a vantagem. Serginho não percebeu. Gerson. Ademir Lobo. Oscar. Paulo César. Falta. Marcou a falta. Olha só a saída de bola. Estão apenas de Paulo César. Falta 5. Cobrança pela meia esquerda no campo de ataque do Botafogo Rocha. Ademir Lobo. Estamos com transmissão direta também para São Paulo. 39 minutos. Faltando 6 para terminar. 3 para o São Paulo. 2 para o Botafogo. Transmissão que era realizada direta para todo o país. Menos para a cidade de São Paulo. A partir dos 38 minutos. Vai para o ar também em São Paulo. Esporte é participação. 81. O ano do esporte na Globo. Depois das emoções de São Paulo e Botafogo. Você vai ver direto de Porto Alegre. O segundo tempo de 1 para a ponte. 0 para o Grêmio Porto Alegrense. O Maldir também deu uma trivela. Ela saiu com todo efeito pela linha das populares. Gilmar. Dominando o Paulo César. Eles têm condição. Têm condição. O zagueiro tentou não dar condição. Mas o Perivaldo chega em cima. Chega em cima e domina com muita categoria. Paulo Sérgio. Oscar. Getúlio. Inicia o ataque pela meia direita. Assis. Getúlio. Paulo César. Getúlio. Gerson. Bola dividida. Paralisada a partida com outra falta marcada pelo árbitro paranaense. Praulio Zanotto. Marinho. Lançamento pro campo de ataque. Serginho vai dominar. O Bandeira não tinha dado condição irregular não, hein? É o quarto zagueiro do Zé Eduardo. Exatamente. O Zé Eduardo dava condição. Saiu depois do chute do Emerson no meio do campo. O Serginho tinha a posição correta. É que o Paulinho mandou todo o time pra frente. E o Zé Eduardo tá sozinho lá dentro. E agora o Zé Sérgio. O Serginho estava impedido no lançamento do Zé Sérgio. Esporte e saúde. 81 anos do esporte na Globo. Chegamos a marca de 42 minutos aqui no Morumbi. 3 para o São Paulo. 2 para o Botafogo. Everton. Tomida bem para a equipe do São Paulo. Zé Sérgio. Serginho corre lá pelo comando. Zé Sérgio. Assis. Ademir Lobo dividiu. Getúlio. Lançamento no vazio pra Serginho. No vazio pra Serginho. Assis pelo miolo. Serginho. Adianta demais. Rocha pedindo desesperadamente pro jogador do Botafogo. O Gerson largar a bola. Paulo César. Luta com Gilmar. Derrubado pelo Almir. Cobrou o Zé Eduardo. Era pra Rocha. Perivaldo. Perivaldo. 43. 2 para terminar do Monomila. Vai o Botafogo. Olha o cruzamento. Afasta bem colocado. Almir. Marinho. Daí pra Marinho. Ele tem as opções. Zé Sérgio na ponta esquerda. Serginho no comando. Paulo César na direita. E ele. Ele é uma opção. Marinho. Boa bola pra Assis. Olha o Serginho. Assis parou. Bateu mal. O time do Botafogo também fisicamente está totalmente cansado. Extenuado. Rapaziada correu muito. E já não tem mais meio do campo. Meio do campo do Botafogo está no ataque. E a defesa do Botafogo está na defesa. Quer dizer. Existe um rumbo no meio do campo. Onde trabalham vários jogadores do São Paulo. Inclusive esse Assis. Que é muito bom jogador. E que já atuou na ponta esquerda. No meio de campo. De ponta direita. Uma opção de lugares. Bom jogador esse Assis. Cobra Rocha. 44 minutos. Um para terminar. Dá o Bandeira a saída de bola para o time do São Paulo. Mas o árbitro deu a falta. Deu a falta de Marinho sobre Perivaldo. As últimas chances do time do Rio de Janeiro. Com esse resultado o São Paulo tem o direito de disputar a final aqui no Morumbi. Todo o time lá. O de Pérez saindo. Dario Pereira. Estourou. Se o Zé Sérgio pegasse. O que ia acontecer é o seguinte. Não tinha ninguém do Botafogo por ali. Ninguém. O tempo regulamentar vai se esgotar. 44 minutos e 40 segundos. Mendonça fora do gramado. De pé desolado. Pedindo para o time ir para frente. Ganha Gerson. Batendo para o gol. Baldir Pereira e segura. Na marca dos 45 minutos. O São Paulo está próximo da classificação para a grande final do Brasileiro. Na próxima quarta-feira e no próximo domingo. Teremos mais futebol emocionante. Agora tem o cronóptomo eletrônico aqui no Morumbi. Que está fazendo uma contagem. Só que ao invés de regressiva ela é para frente. Oito, nove. Vamos ver até onde chega. 45 minutos. 18 segundos. Serginho. Assis. Vai comemorando a vitória do torcedor do São Paulo. 3 a 2. Vamos ouvir o Marinho aqui. Marinho. Eu consegui um resultado positivo. Marinho, qual é o resultado mais justo para um time que fez uma bela campanha na Tavos Loura? Eu quero só dizer o seguinte. Eu estou muito emocionado realmente com a partida que depois de você perder por 2 a 0 no primeiro tempo. E virar para 3 a 2. E por esse bloqueio do Botafogo, eu acho que para mim, já estou satisfeito. Mesmo que você é vice-campeão, já estou satisfeito. Darío Pereira classificado para a final. Bom, acho que foi uma partida muito difícil. Acho que São Paulo fez de tudo. Acho que se desgastou completamente para conseguir isso. Um resultado 2 a 0 no primeiro tempo, aos 10 minutos do jogo. Não é difícil dar a volta. Acho que foi muita garra do São Paulo. Muito bem, a final do grande espetáculo no Morumbi, com o São Paulo ganhando o Botafogo pela contagem de 3 tentos a 2. E há tempo para uma palavra do Gerson. São Paulo está na final, já adquire o direito de ir para a Libertadores. Mas o Botafogo fez uma excelente campanha, revelando grandes jogadores. E realmente merece todo o nosso apoio. É que o Paulinho de Almeida também no final do jogo, né? Exatamente, Luciano. Eu achei que essa substituição, não foi exatamente por isso que o Botafogo perdeu. Porque o time do São Paulo tem um timaço realmente. E sustentado pela sua torcida, quer dizer, lotando o Morumbi, pressionou demais o Botafogo. Eu achei que na segunda etapa, o Botafogo, o início, ele se prendeu muito. Ele sabia que o Botafogo tinha que... que o São Paulo iria sair. Mas ele tinha que contra-atacar, pelo menos. Segurar um pouco mais a bola, tocar um pouco mais o jogo. E ele não. Ele ficou da sua intermediária para a sua área, segurando toda aquela batalha. E depois veio a substituição, a saída do... A saída do Mendonça, que ninguém entendeu. E acabava o meio do campo do time do Botafogo, aonde São Paulo deitou e rolou naquele setor. E pôde pressionar ainda mais o time do Botafogo. Muito bem, Gesso. Temos quatro minutos do segundo tempo em Porto Alegre. O outro finalista está saindo. Ponte Preta 1, Grêmio 0, Carlos Valadares. Tudo cá.